Seja bem-vindo ao NeriCast Beleza, prazer aqui, valeu Neri por ter me convidado Prazer em estar participando aí desse podcast extrovertido Bom Klein, o pessoal conhece você como guitarrista do Trajaregor, na maioria dos casos É, bem dito, na maioria dos casos Mas assim, eu sei que a sua história com a música não começou quando você entrou no programa do Danilo Gentili Já tem bastante tempo que você é guitarrista, professor de música e tal Sim, sim E eu queria que você contasse um pouco do começo, né? Se eu não me engano, você chegou a tocar até no Viper, né? Um negócio assim Então, eu fui o primeiro baterista do Viper Ela abandonou a bateria depois do Viper? Foi isso ou não? É, então, é uma história até engraçada, assim Porque eu era baterista de almofada, né? Eu lá, quando eu tinha 10 anos de idade Eu não tinha dinheiro pra copar bateria, nem sonho, nem minha família Mas eu ficava batucando, era uma coisa meio extintiva, assim, né? E eu ficava batucando ali e tal Aí eu mudei pra um prédio Que era do lado do prédio do pessoal do Viper e do André Matos também Então, meio que eu vendo uns cabeludos passando na rua Era cabeludo também Acabou que rolou, né? Tipo, e aí? Quem são vocês? Aquela coisa meio, conduza-me ao seu líder Então, meu A gente começou a trocar ideia Eles viram que eu tocava um pouquinho Bateria E, tipo, fui baterista do Viper muito pouco Assim, pra falar a verdade Virou uma linda, né? Mas é legal, porque eu realmente fui E o Cassio Aldi, que me sucedeu Que gravou o primeiro disco do Os Sondes of Sunrise Chegou pra mim e falou assim Essa banda aí é uma merda, sai Aí eu saí e ele entrou uma semana depois Sacanagem, hein? Não, é aquela coisa Não é lenda urbana, né? É verdade, né? Mas acabou sendo bom pra mim Porque eu tomei outro caminho, né? Mas aí eu tive uma banda Isso é muito curioso Pouca gente sabe Eu tive uma banda tocando bateria Eu, André Matos e Ivis Passarel Chamava Netuno E a gente tocava três músicas Hunt to the Hills Eva E uma música própria lá Que eu não lembro o nome O de Hunt to the Hills pra Eva Tem uma consistência Não, total coerência Tipo, em repertório E também, assim Eu não sei como a gente chegou A essa conclusão Que essas duas músicas dariam certo Mas é uma curiosidade da época O que passa na minha cabeça Como um imitador convicto do André Matos É o André Matos cantando Eva Não, ele gosta dessa música, viu? Ele pode falar por aí que não sabe de nada Mas ele gosta dessa música Tocava no piano direitinho Mas, assim, aí Depois dessa experiência O Felipe Machado Um dia eu tava conversando com ele Ele falou Pega a guitarra aí e tal Eu peguei a guitarra Foi aquela coisa, né? Todo guitarrista que estiver ouvindo isso Você também, né? Aquela coisa que não tem jeito, né? Cachorro, você fala É isso aqui que eu quero fazer na vida Não existe experiência Tempo de teste Quando o cara sabe O que quer fazer da vida É na hora Resumindo Você decidiu ser músico de verdade Quando você pegou a guitarra, né? Exatamente Não ficar batucando Puta sacanagem Eu queria aprender nota Não barulho É brincadeira Amamos bateristas fortes Suados e sarados E o que seria do nosso ritmo Sem eles Tupá, tutupá Então Dia 15 Do 3 De 1985 Foi o dia que eu peguei uma guitarra na minha mão Eu lembro a data Sabe aquela coisa Tipo Você sabe o que você tava fazendo no 11 de setembro Ou no dia do impeachment Não sei quem Agora, futuramente Bom Esse foi o dia Nesse estilo, assim, pra mim Eu sei que eu tava Até que a roupa que eu tava vestindo Uma camisa do Kislovga Então foi uma coisa Assim, arrebatadora Eu falei Meu, é isso que eu quero fazer E aí eu fui entregar pizza Pra comprar guitarra Junto com o Pete Passarel O Ives Passarel E André Martos A gente entregava pizza também? A gente entregou pizza no bairro Que a gente morava Pra Porque ninguém queria dar A família não queria dar dinheiro na época Porque Ser cabeludo E querer tocar um instrumento Era sinônimo de ser drogado E a gente mal Sei lá Comia Sonho da padaria Porque falava que dava câncer Então Então assim A gente teve que correr atrás E foi legal pra caralho Essas conquistas Que você tem De uma maneira assim Pelo seu próprio esforço São as mais legais Então a gente ficou lá Eu fiquei mais tempo entregando pizza Uns oito meses Todo final de semana E consegui comprar minha primeira guitarra E aí a história foi continuando Não sei se eu continuo Ou se você interfere Bom Aí então foi o começo Do que a gente tem hoje no Brasil O Metal Geração Saúde Galera toda trabalhadora É É verdade Mas aí você começou então Você fez faculdade de música logo em seguida Ou você demorou um pouco pra entrar? Como que foi? Não Eu sou autodidata Aprendi sozinho Onde que eu vi que você tinha estudado na FAA? Não sei por que eu tive essa ideia Cara, nunca estudei Nem perto disso Eu não tinha condições na época Financeiras Eu tive aula com Eu acho que o nome dele era Cazé Ex-guitaísta do Scalibor Que ele me deu umas aulas Assim Mas ele sabia que eu era fã do Hand Holds Aí ele queria me passar uns solos Mas eu não sabia nem o que era solo na época Então aí eu resolvi andar pelas próprias pernas Pra não falar que eu não tive aula Eu tive aula com um cara chamado Otton Quando eu tinha 17 anos Que esse cara sumiu Nunca mais veio Tocava jazz absurdamente Ele corrigiu minha postura O jeito de pegar na palheta Sabe aquela regulagem que você faz No seu organismo Assim E minha mão começou Porra Voar Porque eu não melhorava Não melhorava Não melhorava Aí ele acertou esses detalhes Tive dois meses já com ele Porque eu não tinha dinheiro pra pagar também Eu só tinha dinheiro pra dois meses E acertou E eu fui estudando sozinho Sempre fui autodidata É uma característica minha Aprendi a falar inglês sozinho Francês sozinho Ah você fala francês então? É A gente não é para o francês Pode ser Eu não entendo nada né Então É Mandando me lembrou Vou lá Pode te lembrar Concierge de aprender Como te levou Neri Como te levou Então assim Não mas é Minha característica assim Eu acho que Eu sou mais esforçado Do que Sei lá Tenho tendência A aprender as coisas rapidamente Eu sou bem esforçado Bom mas aí tipo Beleza Você não fez faculdade Você não teve uma educação formal Assim por muito tempo Quando foi o ponto Você começou a dar aula? Porque é uma coisa que É então Eu comecei a dar aula com 18 anos Né Depois que esse cara me acertou Assim E eu Como sou muito observador E eu E eu penso De maneira muito lógica Né Não demorou muito Para aprender campo harmônico Como é que as coisas funcionam Né Assim tipo Na época não tinha internet Né Então é pescando Né O que me ajudou muito É que Na rua que eu moro Até hoje Né É Abriu uma loja de guitarra Uma puta De uma coincidência Daquelas Que Meu É uma coisa assim Parece que foi combinado A primeira loja De luteria De São Paulo Que era uma loja Chamada Rock Beat Que fazia guitarra Abriu do lado Da minha casa Então assim O Faísca O Mozart Todo mundo Dava workshop lá E era uma salinha Muito pequena Era lá da minha casa E eu trabalhava na loja Aí o Mozart Aí o Mozart já falava assim Pessoal Eu estou aqui Com o Marcos Kainer Que é o grande guitarrista O patrimônio da humanidade Pessoal Não Eu não entendia nada Que o Mozart falava na época Então Eu tentava entender Depois Entendeu Mas Foi uma coisa Que me ajudou também Eu tive muito contato Com músico Assim né E Porra Eu pescava um negócio aqui Pescava um negócio ali E porra Eu comecei a ficar Um prodígio Vai Na época Tipo Você imagina Tocar Ingrid Malmsteen Ou For the Love of God Em Sei lá Meados dos anos Não sei Noventa Tirando na orelha Então É uma coisa Que chamava um pouco A atenção Certo E porra Como eu me esforçava muito Porra Comecei A galera Falava Pô Que legal E aí comecei a dar aula Porra A minha didática Didática é aquela coisa Que você Você vai adquirindo Você vai pegando as manhas Como é que você deve explicar Uma coisa Outra E você acaba aprendendo Dando aula A coisa que eu mais sinto falta De dar aula É que eu aprendi a coisa também E Aí rolou Putz Eu dei Eu cheguei a ter 48 alunos por semana Eu não fazia outra coisa da vida Mas foi um lance legal Muita gente está tocando por aí Hoje em dia E E porra Me orgulho desse período Foi muito legal Nessa época A gente está falando o que? Meados anos 90? É isso? Eu comecei a dar aula em 1988 Eu nasci, hein? Porra O Nelly Estou falando com Teenager Teenager Guitar É Teenager Guitar Hero Teenager Guitar Hero Mas o ponto é o seguinte Nessa época A coisa era muito mais difícil Porque afinal de contas Não tinha internet Para você divulgar Criar um nome nesse meio Era Vamos dizer assim Muito mais na raça É Boca a boca Bom A dificuldade A gente não sabia que existia Porque a gente não sabia Que existia isso Que a gente tem hoje Então assim Era normal Na época Não tinha A gente via as coisas evoluindo De uma forma gradativa E beleza Mas assim Hoje eu vejo Que realmente A boiada que todo mundo tem É absurda, né? O que também Traz um malefício Que assim Existe muita distração Para as pessoas Estudarem Hoje em dia O cara fica no Whatsapp Em vez de treinar Pentatônica Aquelas coisas Tem uns grupos aí De Whatsapp Com várias guitarristas Que desfocam um pouco, né? É Eu conheço muita gente Assim Que por exemplo Quer gravar em casa Tem todos os plugins do mundo E não sabe usar nenhum Então É muito Acaba a coisa Ficando meio desvirtuada Tem aquele lance também Do GAS Do Gear Acquisition Syndrome Ah é Com certeza Com certeza Mas naquela época Não existia Porque a gente não tinha Muito acesso a nada Por exemplo Tinha um amigo meu Um amigo de um amigo meu Que a gente ficou sabendo Que o cara tinha uma Fender Ele comprou uma Fender Fender Squire Que nem era Top de linha Mas assim A casa dele Parecia a Disney A gente ia Pra ver a guitarra É uma Fender Não E a gente olhando E falando Meu Olha isso Nossa Que demais Mas era uma coisa Realmente Era real Assim A gente fala Caralho Nunca vi isso na vida O primeiro pedal Que eu comprei Nelly Era um cara Que fazia Aqui perto de casa O cara fazia Assim por hobby Aí eu comprei Um distortion Assim Porque o que eu fazia Na época Essas curiosidades São legais Eu tinha um micassim Que era um amplificador Ruim pra caralho E eu virava a chave dele Pra 220 Pra ter um drive Caramba Sério Sério Porque assim Não tinha A gente não tinha nada Eu levava o amplificador Pra ensaiar Dentro de um ônibus Eu botava dentro Sabe Chegava o motorista Botava do lado do motorista Ia atrás Pagava Meu Era bizarro As coisas que você fala Assim hoje em dia Como é que eu fiz isso Então aí eu fui comprar Esse pedal do cara Aí eu Porra Comprei Não sei o que O Ives até falou O pedal do cara é bom Aí era um distortion Assim Com a guitarra limpa Fazia o som Blame Com distortion Blame Era placebo Pedal placebo Cara Exatamente Não sei o que tinha lá Nunca abri ele Mas deveria ter Sei lá Uma pedra Imaginando se tivesse vento Só Tipo isso Mas É Irreal As coisas que você vê Hoje em dia A tecnologia Que tem Um dia desse Eu tava ensaiando Com o iPad Eu fiquei pensando Puta que pariu Se alguém me falasse isso Eu nunca ia imaginar Isso é interessante Como a coisa muda Assim né Não É uma mudança drástica De tudo Assim né Não é só a questão Tecnológica De ideias De acesso A informação Como eu falei antes Traz malefícios também Que hoje em dia Um guitarrista Pra se formar Tocar legal Tem um estilo próprio Que acho que é Acho que é o maior objetivo De todo músico Requer muita concentração Muita disciplina Porque É muito fácil Se distrair Hoje em dia Não Mas assim Você não concorda que Isso é uma coisa Que eu penso bastante Que o pessoal Assim Que toca Desde os anos 80 Anos 90 Assim profissionalmente Às vezes Acaba tendo um pouco De preconceito Com a galera nova Assim Cara Eu Eu falo por mim Eu não posso falar Pelos outros Eu nunca senti Assim Pelo menos No meu núcleo De trabalho Eu nunca senti Preconceito Assim E eu não tenho nenhum Eu acho O máximo Assim Tipo É É uma evolução Ver Pô Hoje em dia Principalmente agora Assim Tem uma leva De guitarristas Assim Que você olha E fala Puta que pariu É É impressionante Assim Uma galera muito boa Muito boa mesmo Tecnicamente Os caras perfeitos Assim É O que a gente tem De diferente Talvez Assim É que como a gente Passou uma perrenga A gente valoriza Mais algumas coisas Que a galera nova Não valoriza Mas isso não é um defeito É uma característica Isso é inerente Ao tempo Das pessoas Então A comparação Pode ser Um pouco injusta Então por isso Que é difícil Julgar as coisas A gente gostaria De pegar um pouco Da técnica Da galera nova Em troca A gente dá um pouco Da experiência Que a gente passou De repente isso Mas Eu digo assim Uma coisa Que eu vejo muito Às vezes a galera Reclama Assim Ah o cara só toca No youtube O cara é guitarrista De quartinho E tal E de fato A inclusão digital Ela vai trazer Muita gente Que não está preparada Para estar se expondo Ali Isso é natural Em qualquer área Vamos dizer assim Lógico Lógico Mas assim Eu tenho medo De as pessoas Cometerem uma espécie De miopia E não enxergar Que existem Ferramentas novas Tão boas Que eles poderiam Estar aproveitando E às vezes Não estão aproveitando Para as próprias carreiras Estão mais de preconceito Com a galera nova Que está aí Entendeu isso? Não, não Sim, sim Eu concordo Mas assim Como existe Uma nova tecnologia Uma nova tendência É normal Assim As pessoas As pessoas ruins Terem acesso As mesmas coisas Que as pessoas Muito boas Então assim Cabe as pessoas Que tem julgamento Verem quem é Que realmente Está fazendo a coisa Com o coração E quem está Querendo aparecer Isso Isso faz parte Assim Mesmo sem internet A gente Sabe Por exemplo Quando o pagode Explodiu E todo mundo Queria fazer pagode Porque Parecia que ia dar dinheiro Mas as pessoas Sabem assim No inconsciente Assim Quem está fazendo Porque acredita naquilo E quem não está fazendo É a mesma coisa Disso que você falou Assim Tem gente que fala Ah, que está isso De quartinho Não sei o que Meu Tem gente muito séria As pessoas Acabam sabendo Quem é Então o Gater Egovan É que está Reis de quartinho Se for seguir Essa associação Não, ele é um gênio Ele é um gênio Mas assim O cara é cultuado Ele tem o público dele Então assim Acho que as pessoas Têm que conquistar O público Que elas querem Assim O que vai fazer Bem pra elas Não interessa Assim Você não precisa Tocar com Tocar no Vai Eu vou jogar Uma sardinha Pra lá Abrir pro Rolling Stones Pra você falar Que teve Uma carreira boa Ou tocar no traje Isso não quer dizer nada Se você faz uma coisa Que você acredita E bem E com honestidade Você faz sucesso Você viver Da sua arte De maneira honesta Fazendo o que você gosta Não é trabalho Eu costumo dizer Assim Que eu não ganho Pra fazer o show Eu ganho pra viajar Carregar peso E etc O show eu faço de graça De tanto que eu gosto Então é isso Assim No meio Como hoje em dia Democratizou muito As coisas Vão ter os oportunistas E vão ter os caras Bons Realmente E as pessoas Vão saber reconhecer isso As críticas É normal Eu Todo dia Eu acordo Eu ouço Que eu sou o melhor Guitarista do mundo Pior Que eu sou um bosta Que eu sou demais Que me amo Que me odeio É normal A internet Querendo ou não Democratizou as coisas De uma maneira tal Que também democratizou Globalizou os idiotas Então a gente tem que conviver Com as críticas também Que são hoje Muito mais contundentes Que eram na minha época Mas então Voltando aí pra guitarra Você falou das aulas Tudo Que você já dava E quando que você começou A tocar com bandas De mais destaque Quando que rolou o lance Do Traje a Rigor Então assim Eu tive um longo caminho Em 1988 Eu montei o Exhort Que era uma banda De heavy metal Que teve uma boa Um bom destaque Na época De novo Exhort Parece Envia suas encomendas Pelo Exhort Não é É meio Hoje em dia parece Mas na época Era meio Nossa A gente parecia bem mal Então Assim Se vocês botarem No Youtube No Google Aí vocês vão achar Exhort Anos 90 Marcos Klein Vocês vão ver Várias músicas nossas Ao vivo A gente tocava no Era o Anta A gente abria vários shows Do Viper A gente gravou dois Um disco Um vinil E gravou Também um Um CD Em 1994 Foi muito elogiado Pela crítica A gente sofreu O problema de A gente cantava em inglês Na época Que todo mundo Começou a ter preconceito De metal Em inglês Então a gente meio Que se ferrou Mas o nosso segundo disco Chama Pray É muito Muito bom É uma puta De uma produção A gente Costuma dizer Que o Sepultura Não foi a primeira banda A usar percursão Instrumentos exóticos No heavy metal Foi a gente A gente usava Gaita Uma orquestra De percussão Africana A gente usou Numa música Então O Exhort Foi a minha primeira banda Realmente De tipo Uma projeção Um pouco maior No meio Heavy metal Então Foi bem legal Bom Depois que acabou A banda Eu fiquei um tempo Meio Sem saber o que fazer Tive outras bandas Toquei com o Davi Cardoso Júnior Tocando pop rock Nas noites de São Paulo Aí o meu trabalho Realmente bacana Conhecer o Brasil De ser um Sideman Que eles chamam Foi com o Léo Jaime Eu toquei com o Léo Jaime De 2000 E Final de 2003 Até 2008 Que a gente Pô Viajou o Brasil inteiro Tipo Fui pra Manaus Tocar 20 vezes Era esse nível O Brasil inteiro Várias vezes E No meio No meio Tempo Da turnê Com o Léo Jaime Ele montou O G80 Que até virou Aquele DVD Anos 80 Multishow ao vivo E aí a gente Começou a fazer Esse show também Com toda a galera Dos anos 80 Com o Nasi Paulo Ricardo Leone Rich Kid Vinil Todo mundo Evandro Mesquita Toda essa galera E aí O Léo Jaime Voltou pro Rio de Janeiro Ele resolveu Sair de São Paulo Ele ficou morando Em São Paulo Nesse período E aí Ficava inviável Ir pra lá E aí Depois Veio o traje Mas o traje Veio Até é importante Contar isso Que em 2005 O Roger Fez Com o Mingau Fez um projeto Chamado A Fabulosa Orquestra De Rock and Roll Que era pra tocar Tipo o lado B Dos anos 60 Anos 70 Anos 50 Que virou Um CD Muito bacana Que a Dec Lançou Até vocês podem Acho que talvez Tenha no Submarino Ou até na Apple Store Ou no Google Play Se vocês procurarem A Fabulosa Orquestra De Rock and Roll É um disco Muito legal Gravado ao vivo E aí eu conheci O Roger Fiquei amigo do Roger Sou amigo do Mingau Há muito tempo É fora que É tanta história Que a gente Acaba pulando Por exemplo Tive o Vega Também Que era minha banda Pop Rock Que a gente formou Em 2002 Com o Mingau Tem a Cláudia Gomes Uma vocalista E a gente gravou Dois discos também Então assim Nossa É muita história E aí eu conheci o Roger Fiquei amigo dele Fiquei amigo dele A gente sempre se falou Aí quando surgiu a oportunidade Do Traje Que foi em Foi em abril Faz uma semana Que eu estou há sete anos No Traje Foi em abril Normal O Sérgio Serra voltou E tal Não sei o que Aí deu um problema Lá com eles E em abril O Traje Pissado de guitarrista E eu Por questão assim Até de conhecer os caras Ser fácil Já tinha tocado com eles Aí fui chamado Para a banda Como músico Tipo Vem aí Vem integrante É Mas aí depois De um tempo Eu fui efetivado E aí A história com o Traje Foi meio isso Não tem muito Muito segredo Agora me responde um negócio Só para a gente aqui Você foleou A G do Roger Quando já era sub Ou só quando Virou integrante oficial? Não, não Eu só vejo a capa Quando o Danilo Mostra no programa Não tenho nada a ver com isso Você também é que perguntinha Você acha que eu não lembro Daquela foto que você fez? Não, não É verdade Eu fiz uma montagem com você Pô Aliás muito bem feito Ficou bem feito mesmo Eu achei engraçado Mas é o seguinte E aí rolou esse lance Do programa do Danilo Como que rolou o convite para isso? Porque até então O Danilo não tinha um programa Tão expressivo como tem hoje Vamos dizer que Eu não sei se eu estou sendo exagerado Em dizer aqui Porque eu não estou por dentro Do assunto 100% Mas eu acho que chegou assim Acabou derrubando O programa do João Diretamente Não sei É então A história real É assim Quando o Danilo Não tinha o programa Ele já chamou o traje Eles tinham a ideia Que a banda Que tinha que ser Do programa Tinha que ser o traje Pelo teor Pelo conteúdo do programa Que é irreverente Sacanagem Um com o outro O traje seria a banda perfeita Então o Danilo Entrou em contato Com o Roger E isso foi 2011 A época A gente ia para a band A gente gravou o piloto Rolou Foi toda uma negociação A gente Vendo se ia rolar mesmo E como o Roger Gosta muito Desse formato De Late show Assim Foi muito Facilitou bastante Assim E como Pô O Danilo É um cara inteligente A gente já viu Que a coisa ia rolar E rolou a química Na hora Então a gente Participou Desde o começo Antes de ter o programa Gravamos o piloto Conversamos Antes de tudo E a coisa Foi andando Aí a gente Quando a gente viu A gente estava na TV Com o programa Na band Era de terça A quinta A gente começou De terça e quinta Aí foi para terça Sexta Aí depois de dois anos De band A gente recebeu Uma proposta do SBT Para ser o programa diário E estamos aí No ar até hoje Completando quatro anos E vai fazer quatro anos e meio Mas assim Como vocês fazem para conciliar Porque eu acredito Que quando começou A rolar o programa O traje ficou mais em evidência A agenda deve ter crescido Por tabela Sim Não que Sem o programa A banda já não tivesse Uma quantidade legal de shows Mas deve ter dado Uma impulsionada Não Deu Tipo A média de consultas por mês É absurda Mas ao mesmo tempo A gente não Como a gente tem o programa A gente não Tem que dar prioridade Então assim E hoje com a crise Também Caiu um pouco A consulta de shows Para todo mundo Não é só para a gente Mas Sempre a gente conciliou bem Assim mesmo A gente já chegou a fazer show Depois do programa Tipo Sair do programa Tinha um show em São Paulo Obviamente Sei lá Depois da meia-noite A gente conseguia fazer Nunca atrapalhou Nunca aconteceu nada Assim Preocupante Foi sempre tranquilo Vocês gravam dois dias por semana É isso? Você falou para mim Isso Atualmente a gente está gravando Segunda e quarta-feira Segunda-feira A gente grava o programa De segunda E terça Na quarta A gente grava o programa De quarta Quinta e sexta Mas assim A gente grava Por exemplo Segunda-feira Tem uma entrevista a mais Que vai na semana que vem É meio maluco Por isso que eu nunca Eu nem sei Quem vai pro ar hoje Por exemplo Eu não sei Entendi É tanto programa Que a gente acaba esquecendo Porque a gente grava um monte de coisa As pessoas veem a TV Nossa A magia da TV É tudo mentira É tudo editado É tudo editado Essa entrevista vai ser editada também A gente dubla A gente não toca não Mas deixa eu te falar um lance Então foi nesse momento Você parou de dar aula? Como que foi? Não Eu parei de dar aula Quando eu comecei a tocar Com o Leo Jaime Porque Eu achei que já Tinha dado Sabe Aquela coisa de meio Putz Eu já não estava com muita paciência Também Porque assim Entre os alunos Vamos supor Você tem Na época Eu tinha 40 alunos Sim Uns 5, 6 Realmente Você falava Meu Esses caras Estão querendo Alguma coisa a mais E o resto Assim A mãe Fala Não sei o que fazer Com meu filho Vamos fazer ele Tocar guitarra Tem aquele cara Que é médico Que Porra Pra desestressar Ele quer ter aula de guitarra Então assim É Sei lá Eu perdi um pouco A paciência Por ter dado aula Muito tempo Dei aula Acho que Mais de 15 anos Então eu cansei Eu fiquei meio Meio cansado E mesmo Porque assim Eu tinha um outro trampo Que é uma coisa Que me atraia Bem mais Na época Que era Fazer show Que é o objetivo Acho que De qualquer artista Se apresentar Tocar Então A administração Dos alunos É difícil Eu tenho A carga horária Semelhante A que você falou Então Não É muito difícil É muito difícil E assim Ainda mais Hoje em dia Com a tecnologia Você pode dar aula Pro Skype Você pode ter Muito mais aluno Que eu Tive na época É muito mais Requer muito mais Assim Tempo inteiro Você pode estar dando aula Mas eu cansei Aí eu cansei um pouco Eu queria tocar mesmo Mas hoje em dia Eu tenho Três alunos Um brother meu Maurício Meirelles Né Do CQC Que até você faz parte Daquele grupo de guitarra Que a gente participa Eu tô louco Pra chamar o Maurício Pra cá Pra fazer um guitar bullying Não Pô Demorou Ele vai topar na hora E Tem um outro Grau de Fá maior Pode crer Então assim Eu Não Pros brother Eu não cobro nada Eles vêm aí Trocam uma ideia E beleza Mas eu É muito legal Assim Eu tenho saudade da época Porque eu fiz muitos amigos E Porra Às vezes assim Eu tava dando aula Assim O cara trazia um Um brother dele Pra ver a aula Sabe Só pra ver Oh que legal Era divertido Assim Eu aprendia muito Eu aprendia muito Eu sinto falta disso Assim Que eu dando aula Eu Me esforçava mais Assim né Hoje em dia Tô meio Acomodado Assim Não sei se isso é bom É Depende Acho que se acomodar Nunca é bom em nada Na verdade É não Existem os prós e contras De tudo Lógico Trabalhar na TV É muito legal Tocar no traje É demais Mas eu sinto falta Assim De às vezes Buscar coisa nova Pra mim mesmo Sabe Tipo Gravar uma música Mas é aquela coisa Por exemplo Eu gravei umas músicas instrumentais Tenho seis músicas instrumentais Que eu gravei de 2010 Até Até o ano passado Quando eu publico as músicas Tem Sei lá 100 likes Mas se eu Postar alguma coisa Eu falando mal do PT Ou caindo Me esborrachando Tem cinco mil Compartilhamentos É porque é um assunto Que engloba mais gente É então Mas é meio desanimador Também Seria legal Se as pessoas Porra Conhecerem um pouco mais Assim Num aspecto artístico Assim né Não quero ficar rotulado Também Por ser um cara Que fala mal do PT Ou isso Ou Também tem Na parte da guitarra Tem o Hino do Palmeiras Que foi um absurdo Na minha vida Que teve Sei lá Três milhões De download Como eu não gosto de futebol Eu não tô por dentro Do que aconteceu É então É Eu fiz uma versão Do Hino do Palmeiras Em 2003 Que foi um Verdadeiro Estardalhaço Eu fui Quer dizer O Milton Neves Acho que todo mundo Conhece o Milton Neves Até eu que não gosto De futebol Sei quem é É então Ele Meio que me chama De Pelé Da guitarra esportiva Não sei o que significa Mas assim Eu fui um dos primeiros A gravar uma versão Na guitarra De um Hino De um clube Hoje tem de todos Mas assim Na época Foi meio vanguarda E foi uma loucura Foi uma loucura Total Eu lembro Eu gravei o Hino Numa terça-feira Não Terça-feira Eu tive a ideia Na quarta-feira Eu gravei Na quinta Eu masterizei Tudo sozinho Na minha casa Na sexta-feira Eu tava dando Entrevista na CBN No domingo Eu tava na Record Ao vivo Com o Palmeiras Campeão Na época Da segunda divisão Que subiu pra primeira Com os jogadores Entrando Foi uma loucura E assim Os números Que eu tinha No meu site Era tipo Eu tive que tirar Por questões contratuais A editora Que detém Os direitos Do Hino Não permitiu Que eu Nem de graça Deixasse as pessoas Baixarem Porque na verdade Sempre foi de graça Eu nunca cobrei Tava em 3 milhões De downloads Uma coisa assim Caramba Mas nem no YouTube Tem pro pessoal acessar? Cara Procure aí Eu não tenho nada A ver com isso Tem Com certeza Mas eu não Tenho nada A ver com isso Vai ter um Marcos com o U Lá né Marcos Klein Postou Sem querer Roberto Jefferson Mas é muito louco Foi muito louco Eu fiquei conhecido Pela torcida Assim De uma maneira Absurda Foi um negócio Além do que eu imaginava Eu fui o último Artista a tocar No Estádio Palestra Itália E eu Abri a Arena Nova Do Palmeiras Allianz Parque Tocando o Hino Sozinho Então é uma experiência E tanto assim Pô, Pacara Pra você que é Super torcedor Não, pô Foi um negócio Até procure aí No YouTube Allianz Parque Marcos Klein Vocês vão ver Eu tocando o Hino Lá no jogo Comemorativo Do Ademir da Guia Que foi assim Uma homenagem Que fizeram pra ele E porra Eu vendo todos os jogadores Que eu sempre torci na vida Ainda tendo que tocar A guitarra direito E não dá Bom, mas em questão De equipamento Como que é O seu equipamento Quais são Os seus patrocinadores Então, hoje Eu sou o endorser Da Lost Dog Palhetas Da Born Os amplificadores T-Flex Cabo Tajima Tenho Uma guitarra e meia Tajima E Acho que é isso Eu não sei se eu esqueci Alguém Se eu esqueci alguém Eu tô fodido Mas Basicamente é isso Assim Mas eu uso ao vivo Eu tenho um Mesa Bug Um Roadster Aí eu uso o estéreo Eu uso o Roadster Com uma caixa Mesa Bug O Mesa Bug Ligado numa caixa Carving Angulada Aquelas anguladas Todas diferentes E um Born Então eu uso o estéreo Paredão Bacana Cabo Sol T-Flex Pedal Assim eu não sou Endorse De ninguém A pedaleira Tem T-Rex E tem os Strymon Que eu acho Os melhores pedais De efeito Do mundo Então você curte mais analógico Desculpa te cortar É Não Totalmente Eu não uso Bom Eu já usei Line 6 Já usei tudo Que vocês possam imaginar Mas Realmente Nada Substituir um bom pedal É A dinâmica Fica muito comprometido Ah não É completamente diferente Assim Pra quem não conhece Strymon Quem quiser também Olhar aí no YouTube Fica a dica De olhar o Mobius Mobius da Strymon E o Timeline Da Strymon Que é o delay Inclusive o The Edge Tá usando esse delay O melhor delay Que eu já vi na vida Então assim Eu comprei os pedais Que eu falei assim Meu Nunca mais eu quero comprar pedal O que que eu vou Que é o gas Que você falou aí O gas A mão tremeu um pouco Assim O cara pensou Não É meu Eu falei Eu não quero mais Comprar nada Então eu comprei O mesa bug Comprei os pedais Que eu acho Foda Pra realmente Não ter mais preocupação Line 6 Assim Uma curiosidade Eu tenho uma Uma guitarra do Zaganin Que tem uma Variax dentro É uma guitarra híbrida Então assim Eu peguei Eu não Eles pegaram a placa Da Variax E colocaram dentro Uma guitarra Então eu tenho uma guitarra híbrida Que eu posso tocar violão Posso fazer um monte de coisa com ela Essa guitarra é interessante Mas ela é uma espécie De boneca inflável Assim né Então A Line 6 É um moleque inflável Porque assim Você não sabe O que vai acontecer Com a Line 6 Por exemplo Eu comprei a Variax Paguei uma puta grana E uma vez Eu tive uma discussão Com eles Na internet Que eu falei Por que vocês não atualizam O firmware Da Variax Melhor alguma coisa Dei umas dicas Do que eles poderiam fazer Porque o software é demais Você pode mudar A afinação de cada corda É um negócio muito louco E eu falei Por que vocês não colocam Equalizador né Porque via software Isso é a coisa mais fácil do mundo É um patchzinho ali E acabou Porque tem um O software da Variax Que se chama Workbench Então eu falei Pô Por que Aí eles falam Não Porque a gente está lançando Uma nova Que não sei o que E foi um fracasso De venda Aí eu falo assim A Line 6 É meio desrespeito Ao público Os caras compram As coisas deles Eles não atualizam E aí você tem que Comprar coisa nova Tudo bem A gente entende Que o mercado Pede isso Mas porra Aí você Não fica estimulado A comprar nada deles Tem uma palavra aí Que é Obsolescência programada Se não me engano É então Bom Eu não sei o que significa Mas Deve existir Uma palavra realmente Para isso Mas eu acho Muita sacanagem Então eu Claro Eu desencanei Na época de Eu tive uma Eu tive pod Tive uma M10 Que quebrava Todas que eu pegava Quebrava Trocava Quebrava Tocava Quebrava Então é Eu desencanei Assim Aí eu fui para o esquema Porra Pedal Pesquisa É legal É muito legal Essa coisa de você falar Qual é o melhor distortion Porra Né Tipo Porra Esse aqui Para mim é legal Eu estou testando Uns pedais De um cara Que faz Na praia grande De repente Depois eu posso até Divulgar melhor Mas eu estou testando Os pedais O cara faz Um pedaço de distorção Violento Melhor que o T-Rex Que é feito Na Dinamarca Então é É uma eterna Pesquisa Mas eu confesso Que eu dei Uma baixada de bola Porque Sei lá Chega uma hora Que você fala Ah não Esse aqui está bom Está tudo certo Está funcionando Não vamos Ficar mexendo muito Bom Mas então É o seguinte Para finalizar Uma mensagem Que você queira deixar Para os ouvintes Para a galera Querendo ser guitarrista Para a galera Que quer entrar Nesse mundo Ou para os amantes Da guitarra mesmo Que você acha Que seja positiva Quem quer estudar O instrumento O que você diria Bom Que você tenha Certeza disso Obviamente Que é Aqui no Brasil Assim O mercado Não é fácil E para você Guitarrista Que quer Ser um bom Guitarrista Acho que O meu conselho Ideal Seria Treine nos dias Que você Não poderia treinar Que vão ser A maioria dos dias Está lidando Uma de Schwarzenegger A última repetição É a que vale mais Exatamente Porque assim Hoje em dia Ah não Não dá Porque isso Porque aquilo Velho Eu na minha época Estudava no corredor Da minha casa No corredor mesmo Porque não tinha Amplificador Para estudar Para ouvir a guitarra Caramba É Para ter Uma reverberação Ali Ouvir O que eu estava tocando Não Banheiro O pessoal queria usar Então eu ficava No corredor Assim Depois de Porra Ir para o colégio E trabalhar Na loja de guitarra Que eu citei No começo do programa E eu ainda Estudava guitarra Então assim Você vai ser um grande Guitarista Se você respeita O instrumento E não adianta Vim com desculpinha Ai não Hoje não deu Porque não sei o que Velho Sai Você tem que correr atrás Tem que respeitar O instrumento E realmente assim Os dias que você Não pode treinar Serão Os dias mais Frequentes Então Sei lá Vai para o trabalho Aí E tenta Também Diversificar Não ser bitolado Acho que Hoje em dia Bom Tudo depende Do que a pessoa quer Na verdade Se a pessoa quer Dar aula Se a pessoa quer Tocar em uma banda Ter uma banda Ou ser sideman De alguém Defina objetivos E corra atrás Isso é muito bacana Define bem Eu sempre quis Tocar em banda Ou ser um músico de apoio O que fosse Eu queria Eu queria Estar no palco Então Foi um objetivo Atingir De uma maneira Simples Eu só foquei Entendeu Se você foca E você é honesto Naquilo Você vai conseguir Com certeza Perseverança Total E assim Não fique Triste Muito triste Nos dias Horríveis E também Não fique muito feliz Nos dias maravilhosos Agora foi foda Isso sim é uma mensagem Não Eu acho assim Que o equilíbrio É tudo Tem muita gente Que viaja na ideia Ai nossa Sucesso Meu Tudo tem um preço Tudo tem um preço E também Quando tá tudo Uma merda Tenta achar uma solução Não adianta ficar reclamando Quanto mais você reclama Pior fica A verbalização Das coisas É um grande problema Quanto mais você Ah porra Tá foda Tá foda Tá foda nada Tem sempre alguém Pior que você E sempre alguém Melhor que você Meu Corre atrás Não adianta ficar reclamando E também não se Vangloriando muito Chega de selfie Hashtag Hashtag Klein poeta Não Hashtag Selfie de cu é rola Bom E com essa mensagem Bonita A gente finaliza aqui O Nery Cast Número 4 Legal Nery Porra Aliás Tem que falar assim Admiro você Como guitarrista Como pessoa Cara bacana Obrigado Tá sempre aí Meu Correndo atrás Você tem meu respeito Você aí Dessa galera aí Porra Você sobressai Pra caralho Obrigado Valeu mesmo Fico muito Imagina São São os meus olhos Bom galera Um abraço De assinar o podcast No seu agregador De podcast Pra continuar recebendo Novos episódios Agradecer aqui mais uma vez O Klein Muito obrigado pela presença Porra Imagina Foi um prazer E porra Vamos divulgar Esse podcast aí Que é muito bacana E galera Fique esperto aí Meu Vamos ver coisa boa Então valeu galera Um grande abraço E até mais Um grande abraço